Na iola eu troco, do black na voz, na voz, na voz, na voz Se teu ex não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Me serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, talvez Desce, 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 cortesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Me serei duvidado, atraco a boca, puta aí Vem que eu te avire, então Me serei duvidado, desce, 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 cortesão Me serei duvidado, senta, senta, vai travando a gocetinha Me serei duvidado, atraco a boca, puta aí Vem que eu te avire, então Se teu ex não te quis, tem quem queira O povo foi que eu te perdesse de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, meu seu nome Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais Me serei duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Se é dia de baile, cai, olha eu trocou Tu vem ficar comigo só por uma merda É proibido se envolver com sentimentos, então Desce, 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 cortesão Me serei duvidado, senta, senta, vai travando a gocetinha Me serei duvidado, atraco a boca, puta aí Vem que eu te avire, então Desce, 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 cortesão Me serei duvidado, senta, senta, vai travando a gocetinha Me serei duvidado, atraco a boca, puta aí Vem que eu te avire, então Desce, 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 desce?? Senta, senta, senta... vai travando a bucetinha Scensade, fica dividida, atraco a boca pro putaria Vem que eu te avire, caiu, caiu, eu trocou Amém.